A próxima vereadora inscrita, Jorge Aprates, do Partido dos Trabalhadores, com a palavra, cinco minutos. Bom dia a todos, todos e todes, aos vereadores dessa casa e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria hoje de falar sobre uma voz de resistência e empoderamento. O hip-hop é uma cultura que encontrou seu poder na expressão artística e na luta pela igualdade social. Começou ali nos bairros marginalizados do Bronx na década de 70 e deu esperança a comunidades que estavam à margem. O hip-hop, ele se destaca pela sua capacidade de contar histórias e de transmitir mensagens profundas e autênticas. As letras abordam questões sociais, econômicas e políticas e vão abrindo espaços para debates importantes como o racismo, as desigualdades sociais, as violências e também as injustiças. E através de suas rimas, o hip-hop, ele traz à tona experiência da luta das pessoas, que faz com que muitas vezes sejam ignoradas pela mídia convencional. É um lugar onde cada pessoa pode criar a sua arte, a sua voz, o seu estilo, através da sua maneira de se expressar, única, servindo como uma plataforma de autenticidade. Através da dança, do rap, do grafite, da música e da moda, os artistas encontram uma maneira de se expressar, reivindicando a sua identidade e combater os estereótipos impostos pela sociedade. Respeitando as barreiras impostas, rejeitando as barreiras impostas pela raça, gênero ou classe social, o hip-hop promove a união e a solidariedade, incentivando a cooperação entre as comunidades, formando comunidades muito mais fortes. Os eventos, como as batalhas de rimas, estimulam o respeito mútuo e a valorização das habilidades individuais, independentemente de onde você venha ou de quem você seja. Além disso, o hip-hop tem sido um veículo de mudança social e político. Muitos artistas usam as suas plataformas para denunciar a opressão e demandar a justiça. Eles se tornam porta-vozes das suas comunidades, levando suas histórias para o mundo e lutando por transformações reais. Em um mundo em que muitas vezes tentam calar as vozes daqueles que estão marginalizados, o hip-hop se mantém como um farol de esperança e resistência. Ele inspira artistas e ativistas a se levantarem contra as injustiças. O hip-hop é uma força poderosa que desafia o status quo e defende uma sociedade mais justa e equitativa. Aqui em Curitiba, na cidade que se forja como branca e europeia, o hip-hop se tornou um símbolo de existência e resistência da comunidade negra e das periferias. Por isso, defender o hip-hop e reconhecer a sua importância é uma ferramenta de transformação social e cultural. E ao valorizar o hip-hop, estamos celebrando a diversidade, promovendo a igualdade, defendendo principalmente a liberdade de expressão. Aqui na Câmara de Vereadores, nós aprovamos a moção de apoio para que o governo do estado reconheça o hip-hop como patrimônio imaterial do Paraná, como já ocorre em outros estados. Porque reconhecer o hip-hop como patrimônio imaterial é reconhecer a riqueza e a diversidade da cultura negra popular e periférica. E enquanto celebramos esses 50 anos de história, eu gostaria também de lembrar e honrar os pioneiros que nos trouxeram até aqui. Parabenizo e agradeço então ao Taíde, DJ1, Código 13, MC Jack, Racionais MCs, Facção Central, Sabotagem, Sistema Negro, Marcelo D2 e todas e todos que difundem a cultura do rap e do hip-hop. Parabenizo ainda a todos e todas que fizeram o evento de comemoração aos 50 anos do hip-hop na última sexta-feira em frente ao Shopping Itália. Local onde há pelo menos 40 anos a cultura do hip-hop é difundida. A Câmara apoiou o evento e eu estive lá representando a Câmara a pedido do presidente, vereador Marcelo Facnello. O hip-hop é uma cultura que merece ser ouvida, respeitada e honrada como uma fonte inesgotável de inspiração e mudança. Salve o hip-hop, parabéns pelos 50 anos de existência, responsabilidade e resistência. Parabéns aos manos e às manas. Obrigado. Obrigado, vereadora Georgia Prats. Tunize aatura cansada Doso Côre Doso 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 Obrigado.